Música Uma grávida que foi vítima de negligência em hospital consegue na Justiça Federal indenização por danos morais. TRF1 condena um homem por furto qualificado. Ele se passou por funcionário da Caixa Econômica Federal para cometer o crime. A Escola da Magistratura Federal da Primeira Região promove debates sobre direitos humanos e assuntos relacionados ao tema, como a crise migratória envolvendo Venezuela e Brasil. Aqui no Inteiro Teor, você acompanha decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. Música A gente começa o programa de hoje contando um caso de uma família que denunciou negligência médica em um hospital, o que segundo o processo teria ocasionado a morte do feto. O caso iniciado em Mato Grosso foi parar no TRF da Primeira Região, que confirmou que houve negligência médica após uma série de equívocos e mandou o hospital indenizar a família. Acompanhe com Daniela Garcia. Música A primeira gravidez de Sara foi acompanhada do início ao fim por todos os profissionais do pré-natal. Ela realizou os exames solicitados e contou inclusive sobre o histórico de diabetes na família. Mas ainda assim, segundo conta, foi vítima de negligência. Não recebeu o diagnóstico de diabetes gestacional a tempo de evitar a morte do filho. E mesmo com as queixas dela, aos nove meses de gestação, o parto só foi feito na data pré-agendada. Eu nervosa e o médico querendo me acalmar, ele falou, não, pronto, o bebê já nasceu, é um minimão. E aí eu me liguei que o bebê não chorou. E eu perguntei por que ele não tinha chorado. E eu me lembro bem da expressão do anestesista olhando para o médico, perguntando com a expressão o que a gente faz, o jeito dele olhar. A notícia de que o bebê estava morto abalou toda a família. Eu levei a malinha com a roupa do bebê, né, para ele sair do hospital. E de fato ele saiu do hospital com a roupinha, mas foi para o cemitério, né. Foram muitos anos para eu poder digerir tudo aquilo. Era meu primeiro filho, minha primeira experiência, né. É uma sensação que só sabe quem passa por isso, né. Aí foi uma desilusão muito grande. Situações semelhantes acontecem no Brasil inteiro. No Mato Grosso, por exemplo, uma mulher, quando estava grávida de seis meses, foi internada por ter hipertensão arterial grave e insuficiência renal. Mais de um mês depois, houve a suspeita de morte fetal. Mas por negligência do hospital em realizar os exames indicados pelo médico plantonista, a confirmação só veio no dia seguinte, quando começaram a induzir o parto para a retirada do bebê, o que levou mais um dia. Os pais só conseguiram ver o corpo da filha 36 dias após o óbito. Além disso, a curetagem não realizada da forma correta acarretou uma infecção no útero da mãe por fragmentos placentários não extraídos no primeiro procedimento. Os pais decidiram entrar com uma ação na justiça. Já em primeira instância, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso foi condenada pelos erros. A Fundação recorreu ao TRF da primeira região pedindo a redução do valor da indenização por não haver provas de relação de causalidade entre a conduta dos servidores do hospital com a morte do bebê. Esta advogada explica que a lei prevê, de fato, a comprovação do erro da imprudência e imperícia. Mas lembra que o prontuário e as testemunhas podem ser provas. Uma coisa que a gente sempre fala, tanto para os profissionais de saúde como para as pessoas que vão ser atendidas e assistidas, é o prontuário é um dos maiores poderes que você tem. E você, como paciente, você tem direito a acesso irrestrito ao seu prontuário. Sempre. Então, peça sempre para o seu médico colocar tudo ali. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, ele determinou quando ele promulgou a Resolução 1992 sobre diretivas antecipadas, que você pode colocar a sua vontade no seu prontuário. Basta você dizer isso ao médico. E nesse momento, quando eles falaram isso, eles determinaram então que o prontuário é um meio legal de prova. Ela lembra ainda que o STJ já decidiu recentemente que a falta de informação também pode gerar dano moral. Ao analisar o recurso do caso, a quinta turma do tribunal confirmou que houve negligência quando o hospital não fez os exames no instante em que se constatou o sofrimento fetal. Para o colegiado, ficou configurada em perícia no serviço médico prestado, tendo em vista que a autora precisou ser internada em decorrência de infecção no útero. O relator, juiz federal convocado Marcelo Albernaz, ressaltou que também se trata de ato ilícito o fato do hospital somente ter permitido o primeiro contato dos pais com o corpo quase 40 dias depois da morte. Diante disso, o colegiado manteve a indenização por danos morais no valor de 22 mil reais. Sara não chegou a entrar na justiça, mas ainda hoje tem convicção de que houve negligência. O que ficou mais forte para mim foi que nada do que eu fizesse ia reverter todo aquele quadro e toda aquela tristeza que eu senti e tudo que eu ia passar a viver a partir daquele momento. Porque aí ficou o trauma. Porque aí depois, quando eu resolvi que eu teria outro filho, então foi um trauma muito grande. Eu sempre pensava que ia ser tudo de novo. Decisões como essas, julgadas pelo TRF da Primeira Região, estão no nosso portal. Basta clicar em Mais Notícias. A seguir, homem que se passa por funcionário de banco para lesar cliente é condenado por furto qualificado. Veja também, fóruns sobre direitos humanos debate temas como a crise migratória envolvendo a Venezuela e o Brasil. Já, já, aqui no Inteiro Teor. O Inteiro Teor está de volta, agora falando sobre o julgamento de um homem que se passou por funcionário de um banco na hora de cometer um crime. Ele foi condenado pelo TRF da Primeira Região por furto qualificado. O homem abordou a correntista da Caixa Econômica Federal e ofereceu ajuda se identificando como funcionário do banco. Ao conquistar a confiança da vítima, ele transferiu R$ 1.000 para uma conta de outra titularidade. Já em primeira instância, foi condenado por furto qualificado por abuso de confiança, mas recorreu ao TRF1. Ele pediu para ser absolvido defendendo a aplicação dos princípios de intervenção mínima do Estado, insignificância e exclusiva proteção dos bens jurídicos. Solicitou ainda a substituição da prisão por pena restritiva de direito. Mas, ao analisar o caso, a terceira turma do tribunal manteve a condenação do réu a três anos de cadeia. O relator desembargador federal Neibello destacou que a aplicação do princípio da insignificância só é possível quando observada a mínima ofensividade da conduta, inexpressiva lesão jurídica e inexistência de perigo social, o que não ocorreu no caso, já que a prática gerou prejuízo à Caixa, lesionando o bem jurídico da instituição. Em comemoração aos 30 anos da Constituição do Brasil e aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a segunda edição do Fórum Jurídico da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, a ESMAF, promoveu um debate sobre a tutela jurídica dos direitos humanos e de assuntos relacionados ao tema, como a crise migratória envolvendo Venezuela e Brasil. O combate ao enfraquecimento internacional dos direitos humanos foi destaque no segundo fórum jurídico promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, a ESMAF. Na abertura do evento, o coordenador geral e científico do fórum e diretor da ESMAF, desembargador federal Souza Prudente, destacou a necessidade de unir forças por uma sociedade global em defesa dos direitos humanos. Para o magistrado, o judiciário tem papel fundamental nesse processo. Daí a importância desse evento, no sentido de formar essa consciência no exercício da nossa jurisdição, buscando-se uma metodologia de eficácia plena desses direitos fundamentais, para que a justiça se torne sempre o melhor caminho para a paz social. A primeira palestra do fórum foi realizada pelo presidente do TRF1 em exercício, desembargador federal Cássio Marques, que trouxe uma reflexão sobre os aspectos sociais, econômicos e jurídicos da crise migratória brasileira a partir da Venezuela. O magistrado defendeu que a missão de acolher os venezuelanos é um mecanismo de cumprimento à Constituição Federal e que a interiorização dos imigrantes para outros estados, a partir de Roraima, pode amenizar as situações de precariedade que eles vivem. Como disse, é uma forma de socialização, de maior participação do povo brasileiro e dos entes federativos, minimizando um pouco a responsabilidade que no momento recai quase que na sua integreza sobre o estado de Roraima. A professora e diretora do programa de pós-doutorado sobre direitos humanos e políticas públicas da Universidade de Salamanca, na Espanha, Esther Martinez, falou sobre o tema, ontem e hoje, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos tratam de instaurar uma sociedade mais justa. Ao longo de dois dias de realização do segundo fórum jurídico, foram debatidos outros temas relacionados aos direitos humanos, como a construção do devido processo legal como instrumento de efetivação dos direitos e garantias fundamentais na Constituição de 88, a Justiça e os Direitos Humanos, estruturação das políticas de direitos sociais nos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, a tutela judicial dos direitos sociais, uma nova perspectiva, tutela processual de urgência em defesa dos direitos humanos, educação judicial dos magistrados para a defesa do meio ambiente equilibrado no contexto do Estado Democrático de Direito Ambiental e o Direito Ambiental como direito fundamental da pessoa humana. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, como no YouTube e no Instagram. Até o próximo Inteiro Teor. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho